Música Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela, de 13 a 15 de Abril. Três dias de emoções para descobrir e levar mais longe este território com vida, com natureza, património, tradições e cultura. Encantos que se mesclam numa perfeita simbiose entre a vertente desportiva e o lazer, numa das mais belas regiões do país. O turismo do centro diz que um é bom, dois é ótimo e três nunca é demais. O Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela ajuda a promover a nível interno e além fronteiras toda esta região. São mais de 500 quilómetros de corrida e cada vez mais internacionais. Participam 20 equipas, as nove portuguesas do escalão principal e juntam-se 11 conjuntos. De Espanha, são três formações. A Colômbia estará representada por duas equipas e haverá representantes dos Estados Unidos da América, Kuwait, Rússia, Japão, Holanda e Sérvia. A competição, que estará na estrada entre 13 e 15 de abril, terá um poltão com 140 homens. Será a terceira edição deste prémio, promovido pela Associação de Municípios da Beira Interior, com a Organização Técnica da Full Sport. Sexta-feira, 13 de abril, a caravana começa por concentrar-se em Meda pelas 10 da manhã e vai partir, simbolicamente, ao meio-dia da Câmara Municipal para os primeiros 177 quilómetros. Todas as partidas são ao meio-dia. Nesta etapa inaugural, há prémios de montanha de terceira categoria em Sobral Pichorro e em Alto Cortiçou. A primeira meta volante será em Selurico, depois Pinhel e, a pouco menos de 6 quilómetros da chegada, a subida para Castelo Rodrigo contará como montanha de terceira categoria. A meta será cortada cerca das 16h30 em Figueira de Castelo Rodrigo. No sábado, corre-se a etapa mais longa, com quase 194 quilómetros e muitas dificuldades. A partida vai acontecer no Sabugal. A primeira meta volante estará em Penamacor e as dificuldades da montanha vão surgir no Alto dos Prazeres e no centro da Covilhã. Na passagem por Unhais da Serra, vamos ter meta volante e, logo depois, sem tempo para respirar, duas contagens de segunda categoria. Para a meta, faltará pouco e será um tiro até Ceia, onde a etapa vai terminar por volta das 17h. Se a véspera foi difícil, o último dia também não será fácil. A estrela, figura desta prova, vai marcar ainda mais presença neste itinerário. São 168 quilómetros com início em Gouveia. Depois da meta volante, em Ceia, começa a subida para a Serra, onde, no ponto mais alto, na Torre, há uma contagem de primeira categoria. A descida vai levar o peletão a alta velocidade a Belmonte e, já na guarda, pouco antes da conclusão do grande prémio, ainda se conta montanha antes de chegar ao largo general Humberto Delgado. Estas são as camisolas para os líderes das quatro classificações. Metas volantes, juventude, montanha e, claro, a mais importante, a camisola amarela. No acumulado de prémios, a organização tem mais de 34 mil euros para distribuir entre os participantes. Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela. O peletão regressa ao topo mais alto de Portugal Continental, de 13 a 15 de Abril.